Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. E eu creio que ao crepúsculo, à viração do dia, Deus vem falar com você através da oração da noite. Eu quero orar pela tua vida para abençoar. Mas antes de orar por você, eu gostaria de falar algo da parte de Deus. Porque está preso, presa ao passado. Há dores, há fracassos, há derrotas, há questionamentos. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria assim? Ah, se não fosse isso, minha vida teria mudado. Ou fica com lembranças, trazendo tristeza. Fica presa ao passado. Deixa eu dizer algo para você. O passado não existe. Ele realmente passou. Você precisa esquecer o passado. Precisa parar de se condenar ou se acusar. Ou acusar pessoas. Você simplesmente precisa deixar o passado no passado. Colocar uma pedra no passado. Na situação. Precisa virar a página. Olha o que está escrito em Filipenses. Capítulo 3. Versículo 13, na parte B. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo, 14. Agora, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam atrás. Ninguém preso pode ir para a frente. Ninguém vai para a frente olhando para trás. É necessário virar as costas para o passado. É necessário perdoar. É necessário se perdoar. É necessário lutar contra pensamentos e sentimentos. Para conseguir avançar na tua vida. Conseguir ir de encontro aos propósitos de Deus. A tua felicidade, a tua bênção. É difícil carregar uma bagagem. Quando você carrega algo pesado, uma bagagem. Fica mais dificultoso o caminho. Mais difícil você chegar no alvo. Na alegria, na felicidade, na paz. Então, deixe essa bagagem no passado. Não fique trazendo a memória. Não traga para a tua vida. O passado quer seja bom. Quer ruim, ele passou. Eu preciso agora viver o presente e planejar o futuro. Eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso ter sonhos, objetivos bem claros. E dar passos de fé. Passos para realizar o sonho. Para realizar o projeto. Então, volta a sonhar. Volta a projetar. Volta a avançar. A dar passos, ainda que pequenos. Não estacione. Não paralise no medo, no fracasso ou no teu passado. O Senhor tem coisas melhores. Você não vai viver de novo o que passou. Coisas melhores e maiores que você nem imagina. Que você nunca viu, nem ouviu, nem projetou no seu coração. É o que Deus tem projetado para você. E se você crê e concorda, escreve aqui no comentário. Eu creio, Senhor. E toma posse dessa palavra. E toma posse pela fé de tudo que eu estou dizendo. Escreve aqui nos comentários. Eu creio, Senhor. E agora? Já deixa o seu gostei. Está comentando aqui embaixo. Eu creio, Senhor. Já deixa o seu gostei. Clique aí no joinha. É muito importante você clicar. Por quê? Porque assim o YouTube entende que essa oração é importante. Envia para quem está precisando também. Vamos semear o bem. Fazer o certo. Amém? E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui embaixo, um botão preto com a palavra inscrever-se. Clique em cima. Depois clique na mãozinha com joinha. Quer dizer que você gostou. Clique. Se você ainda não clicou. E você vai receber no seu celular. Ative o sininho. Quando você clicar em inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sino. Clique em cima. Para você receber todas, com a palavra todas, no seu celular, essa oração. Na viração do dia. Para que Deus te dê uma direção. Para que você consiga alcançar os teus sonhos. Amém? Agora eu quero orar por você. Para que Deus venha abençoar o teu presente, o teu futuro e os teus sonhos. Para você voltar a sonhar. Para você voltar a sorrir. Amém? Não precisa orar. Eu gostaria que você recebesse essa oração. Eu gostaria de doar esse amor através da oração. Amém? Então feche os teus olhos, se pudesse. E não só preste atenção a essa oração. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Que o seu passado seja agora arrancado, jogado no mar do esquecimento. Que a dor seja tirada. Que o peso da culpa saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal, toda a dor, todo o sofrimento, toda a incapacidade, toda a prisão espiritual. Que o mal, em nome de Jesus, seja quebrada, destruído. Eu repreendo agora e em nome de Jesus ordeno. Todo esse mal, xaia, em nome de Jesus. Pai, agora que está livre, que o Senhor dê força para caminhar. Que o Senhor coloque sonhos, alegria, projeto. Que o Senhor dê força, fé para continuar. Que o Senhor possa velar por essa pessoa. Que cada sonho, cada palavra que ela lançar daqui em diante, boa. Que o Senhor venha realizar. Que ela possa colocar a mão e ser abençoada. Que ela possa dar passos de fé, perseverar e o Senhor honrar. A abençoar, que aonde ela for, o Senhor esteja com ela. Abraça, seca por detrás e por diante. Que ela tenha uma boa jornada, uma jornada feliz. Até a realização do sonho, para a glória do teu nome. Seja agora plenamente abençoado, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém. E se você é como eu, ama fazer o bem, compartilhe agora. Essa oração aqui embaixo, tem uma setinha com a palavra compartilhar. Compartilhe com cinco pessoas. Plante essa oração. Mande para cinco pessoas que você ama. Ou que é tua amiga, tua parente, envia. Eu sei que elas também serão livres do passado. E vão prosseguir na vida. Amém? Faça o bem e colhe as bênçãos do Senhor. Conte comigo com as minhas orações na viração do dia. É um prazer ter a sua companhia nesse horário. Deus abençoe e guarde a sua vida.